Boa tarde pessoal, bem vindo a mais uma aula prática, hoje aqui com a Maria Eduarda Estamos passando aqui na frente do Detran já galera, então vamos ver como está a área de exame aqui na parte da tarde Quem vai fazer o exame à tarde sai por esse portão e entra por ele, tá? Vamos ver, esse caminhãozão vem meio que invadindo, ele vem desviando das árvores, pode vir para a direita, pode liberar espaço para ele, senão ele passa em cima da gente Vamos virar a esquerda aí Maria Eduarda Então pessoal, nessa situação aqui a gente pode vir, não precisa vir tão igual eles, tá Edu? Poderia estar mais dividindo ali um pouquinho de espaço, é que a hora que a outra carreta vem invadindo demais E a marcha? Isso, já pode posicionar o carro de novo, tá? Já está liberado para a gente fazer a posição lá corretamente Aqui se não tiver nada vindo impedindo, você não pode invadir essa faixa que a gente subiu ali, tá? Porque ali a área de estacionamento é demarcada, daí não pode queimar ela, tá? Aqui sempre vai ter esses caminhão, tá? Vamos virar à esquerda Então pessoal, primeira vez da Maria Eduarda fazendo o percurso aqui, na área de exame, fazendo a aula aqui A gente vai virar à esquerda, fazendo reconhecimento da área de exame Então o seu exame vai ser aqui, tá? Então é uma empresa aqui de reciclagem, de papelão, sabe? Então todo dia tem caminhão, carrega e descarrega aí, vira à esquerda Aqui é mão dupla, tá? Então você vai fazer posicionamento Depois que desviar desse container verde aqui, ó Você tem que voltar um pouquinho para a direita Seta à esquerda aí Isso Beleza, agora vamos para a próxima direita Vamos conhecer o percurso aí, para você ver como que é, tá? Bastante carrinho de aula de escola andando, tá? Porque como é a área de exame Embica à direita, você vai à direita Esse aí não deu certo ainda para onde que ele vai, né? Tá decidindo ainda se vai para a direita ou para a esquerda Ou esquecer da seta, né? Virar à esquerda sem seta, galera Agora, três pontos, hein? Agora ligou a seta, já era Seta em cima da hora Aqui a Duda já ia reprovar, galera Tive que acionar o pedal ali, ó Ela ia entrar direto, né? Vamos segurar aqui para não acontecer isso no exame, né? Então quando tiver um carro parado na sua frente Você tem que fazer sua parada Você ia entrar direto Agora a gente tem que aguardar lá Tá vendo que lá de baixo, aqui de cima Então nessa situação com uma conversão à direita A hora que liberar Da onde vem o fluxo aí Aí você pode Seguir, tá? Se tiver vendo carro aqui da direita de cima Ele não impede sua saída Porque é mão dupla, tá? Você vai pegar sua mão Boa Depois do caminhão aí é isso que vai dar, né? Aqui sim Espero com uma passada e aí segue Isso Vamos virar a próxima à direita Detran aqui, galera Então a entrada na parte da tarde por aqui, ó O portão de cima fica fechado, ó Então quem faz o exame na parte da tarde Sai e entra pelo portão de baixo, tá? Quem faz o exame na parte da manhã Vamos virar à direita Sai por baixo e entra pelo portão Normal aqui da entrada de cima, tá? Isso Conversão bem fechada Quarteirãozão comprido Você vai usar a primeira, a segunda Já está de segunda Então você vai desenvolver Se der para colocar a terceira Como vem um carro de frente lá Você já tem que segurar para ele passar, tá? Vai segurando Pode ir, pode seguir Você só segura para ele vir, ó Você não vai entrar lá onde o caminhão está Porque senão você não passa Isso aí outro carro, né? Cuidado com esse caminhão aí Que ele está meio que Não sei o que ele quer fazer, né? Saiu sem seta Já mantém a distância aqui Segura, mantém a distância Aqui você tem que dar a setinha Caminhão sem seta Luda sem seta, né? Só a seta aqui seria para a esquerda Para sair do caminhão Isso aqui Mantenha a distância de segurança Isso aí Agora aí, ó Vamos virar a esquerda Então caminhões, galera Sempre complica a vida da gente Então no exame tem que tomar muito cuidado, tá? Cuidado porque você aí da frente Você já viu que ele saiu sem seta, né? E você vinha e ele estava indeciso Ainda continua sem seta A gente vai virar a esquerda, tá? Só posicionar Paralelo ao ir central Parante da faixa de retenção Aí não tem visão Vai avançar um pouquinho Para melhorar essa visão Agora sim, ó Você vai cruzar a via preferencial Agora você tem que olhar os dois lados Bem olhado, tá? Na hora que o carro da autoescola aqui passar Vai estar livre do lado direito Mas o lado esquerdo Tá livre também, né? Aí, partiu Aqui já tem que sair meio que virando, pessoal Por causa da carreta aqui, ó Senão vai lá na carreta Nessa situação Você já sai meio que virando um pouquinho Adiantado, né? Não vai deixar entrar tão para virar Porque senão você não consegue virar Por causa da carreta Vira a esquerda agora Bom, dupla vai e vem Segura, freia Reduz a segunda marcha Dá para ir tranquilo Isso Vai dar com a embreagem Dá uma controladinha aí Desvia do rapazinho aqui Vamos virar a esquerda, tá? Então uma única Sinaliza Troca de lado Sem queimar as faixas, tá? Joia Acelera e marcha Sempre fazer Um, dois, três Primeira, segunda e terceira, tá? Mantendo a distância e segurança Qual que é a distância e segurança? Qual que é a... Três metros A distância e segurança Se enxergando Pela do carro da frente Tá bom, tá? Sempre deixa enxergando ali Vai dar uns três metros Mais vendo Vamos reto de novo Nessa distância Não adianta nem querer sair, tá? Tem que aguardar Lá embaixo Sua visão não está boa, tá? Vai ter que avançar um pouquinho Para buscar a visão, né? Para... Aí, parou Sempre que buscar a visão Tem que parar, tá? Não entra direto não Porque você está... Você está avançando Você está avançando Para buscar a visão Então você não pode avançar e entrar Porque eu não tenho visão Para entrar direto Terceira Vida esquerda É, fez um errinho aí, tá? Seu errinho foi... Engatou a terceira E deixou o pé na embreagem Até parado Então, tipo assim A gente já vai fazendo E já vou falando, tá? Os erros que você vai fazendo Para você ir corrigindo Depois é até bom Porque você vê o vídeo Você vê o erro que você fez Deixa eu avançar Um, dois, três Ok Agora não dá mais Agora já era Agora vem cá Os dois lados, pessoal Vai cruzar a via preferencial Tem que olhar bem os dois lados, tá? Passando um Subindo mais um Isso que a gente já escola Para todo lado Agora liberou a direita E liberou a esquerda Então partiu Aí virando Já vira O carro atingiu A divisão de meia ali Pessoal Já entra girando o volante Porque senão ele invade, né? Como aqui tem essa área Pontilhada branca na direita Aqui, tá vendo? Não pode subir nela, tá? Vamos virar a esquerda Aquela hora a gente subiu Porque vinha a carreta de frente Invadindo mais da metade da via, né? Então daí Beleza, né? Invadiu, tranquilo Isso, ó Vamos virar a esquerda Na próxima Então nessa situação, ó Não pode colar muito aqui nos caminhões, tá? Já vem um caminhão de frente Você vai ter que parar para ele, tá? Pode segurando Mas não cola na carreta aqui Senão daí como você vai passar Você tem que vir no seu posicionamento, né? Põe em primeira Agora você já tem que Na hora que você sair aqui, ó Você já tem que sair E tirar um pouquinho Porque em vez de você manter a sua posição Você trouxe para cima da carreta aqui, ó Você seguir do jeito que você está Você arranca a retrofitura ali Pode ir saindo já Isso Ok, vamos virar a próxima À esquerda, tá? Então hoje está cheio de caminhão aqui, galera Tem uns caminhões ali embaixo Um caminhão aqui nessa rua Tem essa caçamba aqui Que é a volta de meia Tem uma dessa aqui Que é se o cara reforma a caçamba Tampa de ferro Volta um pouquinho para a direita Isso Do lado dela Do lado dela e vira, tá? Vira, vira Com vontade de segurante Fechou, ó Olha a invasão de contra mão aqui, ó Tem que tomar muito cuidado nessa hora Não pode entrar com muita aceleração ali Você entrou bem Dali a pouco acelerou o carro Volante todo virado O carro ele vai para onde estiver virado, né? E daí se não tiver aquela agilidade De fazer ele vir Ele vai para contra mão E se for, já é Falta eliminatória, tá? Distância de segurança Segurei? Mantenha a distância Não cola, não Pessoal, então, ó No dia do exame O examador não vai ficar falando Para você igual na aula aqui, não, tá? Aqui eu fico falando Distância de segurança Para longe Liga a seta Engato a segunda Engato a terceira No exame é o C Por você O examador só vai falar Direita e esquerda Só anda esse pedacinho Que a gente está dando Na verdade Ele pode andar onde ele quiser, tá? Não é só aqui não Mas eles estão andando mais aqui Então Você tem que estar preparada Para onde ele quiser tocar, tá? A regra é básica, né? É regra de trânsito A seguir o que eu tenho que fazer Conversar na direita Fechada A esquerda aberta A única coisa que ele fala É para onde você vai virar só, né? Isso Ele só vai dar os comandos Para você virar a direita A esquerda Estaciona, né? Trocar de motorista Vamos virar a direita Aí entra As situações De caso acontecer Direção perigosa Tirar fim Nessas coisas Ele para do lado, né? Ou se acontecer Alguma situação Imprevista Que ele tenha que usar os pedais Aí já é falta Eliminatório também, tá? Quando eles usam os pedais Você acha aqui? Então galera A entrada em exame Na parte da tarde É por esse portão, tá? Entra Pessoal, então um pouquinho Da aula da Duda aí Na área de exame Primeira vez dela dirigida aí, né? Normal se perder Fazer alguns erros aí Faz parte, né? Mas Tem mais aulas para ela praticar, né? Primeira vez que ela veio aqui E daí a gente vai gravar Mais algumas aulas dela aí E daí vocês vão ver a evolução Que daqui uma ou duas aulas Ela andando aqui Ela já vai melhorar Né, Duda? Sim Valeu, galera Até a próxima Duda, valeu Tchau 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 Tchau